Olá a todos. O assunto que nós vamos discutir hoje é o princípio de Hamilton, também conhecido como o princípio da minimação. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. O que nós já vimos? Nessa playlist nós temos o curso de mecânica clássica, onde já foi discutido o formalismo lagrangiano, desde a notação de índices, a revisão do formalismo newtoniano, a discussão importante sobre vínculos e daí a dedução das equações de Lagrange, o estudo de suas propriedades que culminam, que levam às equações de movimento e uma nova formulação da mecânica através dessas equações. E foram deduzidas pelo princípio de D'Alemberti, um princípio diferencial. E foram resolvidas várias aplicações, aplicações estas que estão contidas nos tópicos em outra playlist, denominada Tópicos em Mecânica Analítica, onde resolvemos vários problemas em vídeos menores, sempre utilizando o formalismo lagrangiano. Bom, o que eu já sei? O que nós já sabemos? Nós já encontramos as equações de Lagrange, como eu acabei de dizer, pelo princípio diferencial de D'Alemberti, e nós encontramos então essa estrutura de equação, essa equação de Lagrange, nós temos o J sendo de 1 até N, são N coordenadas generalizadas, N graus de liberdade que um determinado sistema possui, então eu tenho N equações de Lagrange. E nas equações de Lagrange eu tenho essa quantidade escalar, L, que é a lagrangiana, ou função de Lagrange. A lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. Se eu tenho forças conservativas, elas estão escritas, expressas na forma de um potencial. E se eu tenho forças que não são conservativas, mas podem ser derivadas a partir de um potencial generalizado, elas também estão contidas aqui na Lagrangiana. Agora, as demais forças aplicadas ao sistema, como forças de dissipação, forças de atrito, de viscosidade, elas já não podem ser escritas na forma de um potencial e estão, portanto, escritas na forma de uma força generalizada. Bom, nós já aplicamos essas equações de Lagrange para encontrar as equações de movimento para diferentes sistemas. E o que eu quero resumir nesse slide é a estratégia. Qual foi o método usado para deduzir as equações de Lagrange? Que culminaram no princípio de D'Alemberti. Bom, nós consideramos um estado instantâneo do sistema, uma configuração do sistema em um determinado instante. E nós consideramos um deslocamento virtual infinitesimal desse estado. Nós deslocamos esse estado de uma forma infinitesimal e era um deslocamento virtual. Qual é o sentido da palavra virtual nesse contexto? Não era um deslocamento físico. Um deslocamento físico pressupõe que eu tenho uma configuração num instante de tempo e ele é deslocado para uma outra posição em outro instante de tempo, durante um certo instante de tempo. O tempo passaria de um instante a outro. Nesse caso, não é isso que ocorre. Nesse caso, nós consideramos um deslocamento virtual. Só mudamos a configuração do sistema para uma outra configuração, dentro do espaço de configurações que aquele sistema admite. sempre levando em conta as forças de vínculo e as forças aplicadas ao sistema. Então, fazendo isso, analisando sempre num determinado instante, isso nos levou a um princípio diferencial, a um princípio denominado de D'Alemberti. A partir dele, nós encontramos as equações de Lagrange. O que nós saberemos? O que nós vamos aprender em breve? A estratégia que nós usaremos é a seguinte. Nós vamos ver que é possível obter as equações de Lagrange de uma outra forma. Como? Nós vamos considerar agora o movimento inteiro do sistema entre T1, o instante de tempo T1, e o instante de tempo T2. Nós vamos analisar todo o movimento. Será, diferentemente desse princípio de D'Alemberti, que é um princípio diferencial, será agora um princípio, encontraremos um princípio integral. Então, nós vamos considerar o movimento inteiro do sistema entre T1 e T2. E vamos considerar pequenas variações, também virtuais, desse movimento. Ou seja, eu vou deslocar, fazer uma variação do movimento inteiro, considerando um outro possível movimento. Movimento esse, nós vamos falar mais adiante, em detalhe, mas movimento esse é a ideia que são os possíveis valores de configuração que o meu sistema perpassa. Ele passa por que valores de configuração? Então, se eu considero um caminho inteiro e considero pequenas variações, caminhos outros, caminhos vizinhos, infinitesimalmente pensando, caminhos vizinhos fazendo essas pequenas variações, isso vai nos levar a um princípio integral, agora, denominado o princípio de Hamilton, também conhecido como o princípio da mínima ação. Bom, então vamos ao início, ao princípio do princípio de Hamilton. Veja, a configuração instantânea de um sistema ela é descrita pelos valores das n coordenadas generalizadas desse sistema. Então, esse sistema possui um grau de liberdade n, ou seja, ele possui n coordenadas generalizadas, q1, q2, até qn. Então, a configuração instantânea de um sistema é descrita pelos valores que esse sistema possui para essas coordenadas generalizadas. Que valor de q1, que valor de q2, que valor de qn. Essa configuração instantânea ela corresponde a um ponto no espaço cartesiano, que não é um espaço tridimensional, mas é um hiperespaço com n eixos de coordenadas, onde essas coordenadas generalizadas formam os n eixos tal como num espaço cartesiano tridimensional, só que agora a dimensão vai depender do grau de liberdade do seu sistema. Por isso a denominação de hiperespaço. Então, você vai considerar um ponto nesse hiperespaço que esse ponto caracteriza completamente a configuração instantânea do sistema. Isso é o espaço de configurações, um espaço que é n-dimensional. Por exemplo, eu tenho aquele problema do pêndulo duplo. Eu tenho dois pêndulos, um acoplado ao outro. Quais eram as coordenadas generalizadas daquele sistema? Dado que o comprimento do pêndulo 1 e do pêndulo 2 eram fixos, então as únicas coordenadas generalizadas, quer dizer, não as únicas, as coordenadas generalizadas do nosso sistema eram θ1 e θ2. O ângulo que o pêndulo se encontrava referente à vertical, por exemplo, do pêndulo 1 e do pêndulo 2. Então, o ângulo θ1 e θ2 eram as duas coordenadas generalizadas que nós tínhamos naquele problema. Então, a configuração do sistema era descrita por essas duas coordenadas. Então, era um hiperespaço que, nesse caso, era bidimensional, apenas duas dimensões. Muito bem. À medida que o tempo passa dessa configuração instantânea, à medida que o tempo passa e ele naturalmente passa, à medida que o tempo evolui e ele evolui, o estado do sistema, a configuração do seu sistema, ela muda com o tempo. E o ponto do sistema, naturalmente, se move no espaço de configurações, nesse hiperespaço, nesse espaço n-dimensional. Mas eu tenho um ponto naquele espaço n-dimensional e, com a passagem do tempo, eu vou ter uma mudança desse ponto. Eu vou ter agora um outro ponto. Então, eu vou ter uma curva nesse espaço de configurações. e essa curva é o caminho do movimento do sistema. Então, ou seja, eu tenho, de novo, o problema do pêndulo duplo. Em um determinado momento, eu tenho um certo valor para θ1 e outro valor para θ2. O tempo passa e eu terei um outro valor possível de θ1 e de θ2, dentro do espaço de configurações que o nosso sistema possui. E, desse ponto inicial ao ponto final, eu tenho um caminho pelo qual o movimento se deu. o sistema se encontrou nessas diferentes configurações ao longo do tempo. Esse é o caminho do movimento do sistema. Não é a trajetória no espaço tridimensional, no espaço dos passarinhos voando ou no espaço que a gente se locomove andando numa superfície. O passarinho é mais livre. O passarinho não tem esse vínculo que nós temos de ficar restritos a uma superfície. Mesmo se eu subo uma escada, eu estou sempre restrito à superfície do degrau que me leva, que eu uso para me alavancar e subir nesse eixo da altura. Mas, o passarinho, nesse sentido, é mais livre porque ele não tem, ele consegue, com o bater das asas, vencer a atração gravitacional entre ele e a Terra e poder voar pelo espaço. Então, não é esse caminho que nós estamos nos referindo aqui, não é um caminho de uma trajetória do seu sistema, de uma partícula do sistema. Não, pode ser, mas não é necessariamente. É um caminho das configurações possíveis do seu sistema que caracterizam o movimento, como se deu o movimento do seu sistema. Em que configurações ele se encontrou durante esse intervalo de tempo. Muito bem. E o tempo, nesse nosso contexto, ele é tão somente um parâmetro da curva no espaço de configurações. Ele é um parâmetro, ele não é uma variável. Nós não estamos lidando com a relatividade especial, relatividade geral, em que o tempo é uma variável. Eu tenho, na verdade, não seria um espaço tridimensional, eu tenho um espaço tempo. Não. Nós estamos no domínio, nós estamos no escopo da mecânica clássica, que lida com certos valores de velocidade do nosso cotidiano. E essa essa teoria, ela sim é excelente, se aplica para esse domínio. Nós não vamos usar a teoria da relatividade, que é mais geral, para o domínio de velocidade do nosso cotidiano, de baixas velocidades. Não teria sentido. Nós usamos, sim, a mecânica clássica para o domínio que ela atua, que ela está comprovadamente descreve os sistemas nessas velocidades. Então, nesse contexto, nesse cenário que nós estamos da mecânica clássica, o tempo é um parâmetro dessa curva no espaço de configurações. A cada ponto no caminho, a cada configuração desse caminho, está associado um ou mais valores de tempo. Como assim mais valores de tempo? Não seria apenas um valor de tempo? Não. Em outro tempo, o sistema pode se encontrar na mesma configuração. Por exemplo, no pêndulo, ele pode, eventualmente, em um tempo, no outro tempo, se encontrar com os mesmos valores de θ1 e θ2, que são as coordenadas independentes desse sistema, que eu estou usando aqui como exemplo. Então, um determinado ponto ele pode, ele está associado a um ou mais valores de tempo desse caminho entre o intervalo de T1 até T2. E o espaço de configurações, como eu já destaquei e enfatizei algumas vezes, o espaço de configurações não tem necessariamente conexão com o espaço físico tridimensional. cada ponto no caminho representa o sistema como um todo em um dado instante de tempo. Bom, o princípio de Hamilton, ele descreve o movimento de sistemas mecânicos nos quais todas as forças, claro, exceto as forças de vínculo que entram na análise do sistema, justamente quando a gente discute, quando a gente determina quais são as variáveis, as coordenadas independentes, qual é o grau de liberdade do nosso sistema. E depois as equações de transformação das coordenadas antigas cartesianas, por exemplo, para as coordenadas generalizadas, elas também são usadas para transformar as forças em forças generalizadas e assim por diante. E as energias cinéticas e as energias potenciais das coordenadas cartesianas para as coordenadas generalizadas. Então, de novo, o princípio de Hamilton ele atua, ele é, ele está, ele descreve em que situações ele pode ser usado. Ele descreve o movimento de sistemas mecânicos nos quais todas as forças são derivadas de um potencial escalar generalizado. Ou seja, não precisa ser um potencial de forças conservativas, ou seja, potenciais que dependem apenas das coordenadas. Pode ser um potencial generalizado. Também pode depender de velocidades e, inclusive, depender do tempo. Esse, isso é só um nome, esse tipo de sistema é denominado sistema monogênico, são sistemas monogênicos. E se o potencial é uma função explícita apenas das coordenadas de posição, então, o sistema, além de monogênico, é, naturalmente, também conservativo. Bom, para sistemas monogênicos, o princípio de Hamilton ele pode ser colocado como o movimento do sistema do tempo T1 ao tempo T2 é tal que a integral de linha denominada, essa integral de linha é denominada ação, mas vamos lá, a integral de linha I, que é a integral de linha no tempo da Lagrangiana, onde a Lagrangiana, você bem sabe, é a energia cinética menos a energia potencial, então, o movimento do sistema do tempo T1 ao tempo T2 é tal que a integral de linha I tem um valor estacionário para um determinado caminho do movimento. O que é um valor estacionário? Pode ser um valor máximo ou um valor mínimo. No caso aqui, será um valor mínimo, mas, no sentido de colocar um valor estacionário, eu estou deixando de uma forma mais geral. valor estacionário é que caminhos vizinhos têm o mesmo valor da ação, ou seja, quando calcularmos e vamos calcular a variação dessa integral de linha, ela terá uma variação nula entre vizinhos, entre vizinhos de caminho, caminhos vizinhos, a ação terá o mesmo valor. Ou seja, de todos os possíveis caminhos pelos quais o ponto do sistema poderia fazer de sua posição em T1 até sua posição em T2, de novo, no espaço n-dimensional, no hiperespaço de configurações. Então, eu tenho uma configuração em T1, eu tenho um ponto, tenho uma configuração em T2, e o caminho e os vários possíveis caminhos que, desse ponto T1, ele pode percorrer até chegar nesse ponto fixo também em T2. Qual é o caminho que ele vai percorrer? O sistema vai executar o caminho no qual o valor da integral é estacionário. Saberemos daqui a pouco que ele vai executar o caminho da mínima ação, o valor mínimo dessa integral. Essa integral dessa função resultará num valor. E esse valor, de forma bem geral, eu estou dizendo que o caminho executado terá um valor estacionário para esse caminho que é executado. E estacionário é no sentido de que tem o mesmo valor considerando deslocamentos virtuais infinitesimais para caminhos vizinhos. Muito bem. Esse camarada Feynman, ele colocou no seu famoso livro das aulas de Feynman, ele colocou da seguinte forma. Esse gráfico eu tirei do seu livro. ele tem uma posição, ele coloca here e there, aqui e lá. Então, é um intervalo de tempo t1 e intervalo de tempo t2 e esse é o movimento que o sistema percorre. É o espaço de configurações em geral, mas ele dá o exemplo de um espaço unidimensional, de um lançamento de um objeto na vertical. mas o que nos importa é a representação gráfica de um caminho. E esse é o caminho que é executado de t1 para t2 dado um determinado sistema que terá certos valores de energia cinética e certos valores de energia potencial dadas as forças aplicadas a esse sistema. e ele também considera um outro caminho possível, um caminho imaginário que seria diferente desse outro caminho. Acontece que qual caminho esse caminho também seria um caminho possível? Todos esses pontos do caminho são configurações possíveis do sistema. De novo, não pense isso como a trajetória de um lançamento de uma pedra ou de um projétil em geral. Então, todos esses pontos são configurações que o meu sistema admite. Dentro desse intervalo de t1 até t2, ele poderia passar por todas essas configurações. Mas qual movimento o sistema irá executar? Ele irá executar o caminho que tem um valor estacionário. No nosso caso aqui, terá um valor mínimo da ação. Ao longo dessas trajetórias, você vai ter a integral da lagrangiana que é a energia cinética menos a potencial. Ou seja, você pode pensar que eu tenho a média da energia cinética ao longo de todo o intervalo de tempo menos a média da energia potencial. Essa quantidade denominada, sabemos, conhecemos, essa quantidade que é denominada lagrangiana, a integral dela, portanto, será denominada também de ação e a trajetória que de fato ocorre para um determinado sistema sempre é o que minimiza essa integral. É o que minimiza esse valor. Ou podemos falar em outra linguagem, mais matemática, e que eu terei, e mais geral, que eu terei um valor estacionário para essa ação, para essa integral. Bom, vamos falar isso novamente em outras palavras, em outra notação. o princípio de Hamilton, ele diz que o movimento é tal, o movimento que ocorre é tal que a variação da integral de linha i para tempos fixos, t1 e t2, é zero. A variação da integral será zero. A variação no sentido de que se eu calcular essa ação para um vizinho, o valor da integral será o mesmo. Então, a variação desses valores, quando eu obtiver que a variação desses valores é zero, então eu encontrei a Lagrangiana que descreve o movimento que será de fato executado. Percebam a importância do que eu estou acabando de dizer. o princípio de Hamilton ele é capaz de descrever qual movimento irá ocorrer dadas a caracterização desse sistema através das forças aplicadas a ele e das equações de vínculo naturalmente. Então, eu consigo obter a Lagrangiana que descreve esse sistema e consequentemente eu sei então que será possível encontrar as equações do movimento desse sistema. Nós vamos discutir isso em mais detalhes. Eu estou agora apenas colocando a ideia do princípio de Hamilton. Então, alguns comentários. O princípio de Hamilton você vê por essa discussão que nós acabamos de ter que o princípio de Hamilton ele pode ser obtido diretamente das equações de Lagrange e também o converso. As equações de Lagrange podem ser obtidas do princípio de Hamilton. E é isso que nós faremos. Nós vamos obter mais adiante nós vamos tentar obter as equações de Lagrange a partir desse princípio de Hamilton que não é um princípio diferencial tal como de D'Alemberti que foi a nossa estratégia para encontrar as equações de Lagrange. Agora, nós partiremos de um princípio integral que leva em conta todo o movimento o movimento inteiro e faremos variações desse movimento inteiro para movimentos vizinhos para curvas possíveis vizinhas. E mais um comentário é que como o princípio de Hamilton é condição suficiente para encontrar as equações de movimento de um sistema monogênico que foram as condições que nós colocamos para aplicar esse princípio de Hamilton então como o princípio é condição suficiente para encontrar as equações de movimento de um sistema monogênico nós podemos construir toda a mecânica a partir desse princípio ao invés das leis de Newton então não necessitamos das leis de Newton para formular a mecânica nós podemos usar lançar mão desse princípio integral para construir esse formalismo da mecânica bom como vocês perceberam esse princípio é um princípio variacional no sentido de que eu vou fazer uma variação desse funcional que é a ação que é aquela integral de linha de uma função que no nosso caso era lagrangiano então nós precisamos discutir um pouco alguns rudimentos do cálculo variacional ou cálculo das variações e eu vou usar aqui como referência uma citação de um físico brincadeira de um músico que eu gosto muito que é o Adoniram Barbosa e nessa música que também me agrada bastante que é chamada Tocar na Banda ele tem esse trechinho que diz o seguinte num relógio é quatro e vinte no outro é quatro e meia é que de um relógio para outro as horas varia então falando em cálculo variacional me veio isso em mente e coloquei essa referência saudosa ao Adoniram Barbosa bom o nosso objetivo aqui para estudar o cálculo variacional nesse momento é encontrar a curva cuja uma determinada integral de linha tem um valor estacionário esse é o nosso objetivo né de novo vamos estabelecer vamos estudar vamos nos dedicar ao cálculo para encontrar a curva cuja uma determinada integral de linha tem um valor estacionário vou colocar agora não no caso particular que estamos de fato interessados vou colocar numa roupagem mais geral então considere uma função f que é função de y y ponto que é derivada de y com relação a x e também função de x né e essa função f ela é definida sobre um caminho y que é uma função de x então eu tenho uma função y de x e eu tenho uma função dessa função né que tem como parâmetros a função y a sua derivada com relação a x e o próprio x então considere essa função entre dois valores x1 e x2 queremos encontrar um caminho particular y de x um dos caminhos possíveis eu quero encontrar esse caminho particular ao que a integral de linha j uma integral de linha dessa função f entre x1 e x2 ou seja eu quero encontrar um caminho particular y de x tal que a integral essa integral de linha de x1 a x2 dx da função da função f da função f função essa que é uma função da função particular que eu quero encontrar ou dessas possíveis caminhos de todos os possíveis caminhos y né e eu quero encontrar então um caminho particular y de x tal que a integral de linha j entre esse intervalo de x1 e x2 tenha um valor estacionário né relativamente a caminhos que diferem infinitesimamente da função correta y de x então y de x é a função correta e eu vou querendo encontrar essa essa função correta dado que essa integral de linha terá um valor estacionário estacionário em que sentido do estacionário que se eu fizer a variabilidade dela a variação desse j né eu terei os mesmos valores de j para caminhos vizinhos que diferem infinitesimamente ou seja isso aqui é a roupagem mais geral mais matemática da situação física que nós descrevemos com relação a ao princípio de Hamilton né vou parar aqui e vou dar um exemplo né seja x1 y1 um determinado ponto num plano e x2 y2 outro ponto distinto nesse plano com x2 maior do que x1 seja também uma função y de x uma curva ligando esses dois pontos então eu tenho um plano tem um ponto x1 y1 e outro ponto x2 y2 e seja y de x uma curva ligando esses dois pontos uma vez que o comprimento de arco infinitesimal infinitesimal o comprimento do arco infinitesimal no plano é então aqui é um ds infinitesimal ele é naturalmente a raiz de dx quadrado mais dy quadrado divide isso por dx então eu vou ficar com dx aqui vou dividir e vou multiplicar então eu multiplico por dx e vou dividir por dx dentro da raiz será dividido por dx ao quadrado eu vou ter então aqui um e aqui eu vou ficar com esse termo dy dx isso ao quadrado esse é então o comprimento de arco infinitesimal o comprimento de arco da curva entre os pontos inicial e final ele é portanto uma integral de linha do ponto 1 ao ponto 2 do ponto inicial ao ponto final desse desse comprimento de arco infinitesimal né e esse comprimento de arco é dado por essa raiz né e como eu estou com o elemento dx então eu caracterizo a minha integral como sendo de x1 a x2 o comprimento do arco i colocando no jargão né de cálculo variacional o comprimento do arco i é um funcional da função y né é um funcional de y isto é a cada função y a cada função que seja continuamente diferenciável y né eu necessito que ela seja uma função bem comportada eu vou dizer um pouco mais sobre isso adiante então uma função que seja diferenciável y de x então a cada função y de x corresponde o único número real i definido pela equação acima ou seja o que eu quero deixar claro com esse exemplo é que para cada caminho possível y né eu tenho eu posso encontrar essa 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 operação né que é a integral dessa função isso me resultará em um valor de y em um valor para esse funcional de uma função de meu interesse né é isso que eu quero que fique bem claro né e claro mais adiante né no que nós faremos eu posso calcular esses valores desses funcionais para cada uma das funções possíveis para cada um dos caminhos possíveis de um determinado ponto x1 a x2 que no nosso caso físico mais adiante tem esse x tem o papel do tempo né do tempo t1 ao tempo t2 cada caminho eu posso associar esse caminho a um número a um valor real i e nós encontraremos a variação desse i quando a variação desse i é zero eu consigo encontrar o caminho que de fato o meu sistema percorre no espaço de configurações então voltando para o slide anterior né do nosso cálculo variacional o nosso propósito é encontrar um caminho particular y de x tal que essa integral tenha um valor estacionário relativamente a caminhos que diferem infinitesimamente da função correta como eu disse no slide anterior do exemplo a variável x aqui ela faz o papel do parâmetro t né e consideramos apenas variações de caminhos nos quais y y de x1 é y1 e o y no instante x2 no parâmetro no valor de x2 né ou no instante que será o t2 y de x2 é y2 fixos ou seja o valor de y será y1 e y2 para todos os caminhos que nós iremos considerar tá os caminhos podem variar entre né x1 e x2 mas em x1 e x2 ele tem o valor y1 e y2 tal como nesse desenho né nessa figura eu tenho um eixo x um eixo y e um ponto x1 y1 e um ponto x2 y2 esse é um caminho possível e esse é um outro caminho possível como todos os outros caminhos possíveis que você poderia representar para esse sistema muito bem como j deve ter um valor estacionário para o caminho correto em relação a qualquer caminho vizinho a variação de j deve ser zero em relação a algum conjunto particular de caminhos vizinhos então considere um conjunto particular de caminhos vizinhos cada caminho tem um j para ele um valor de j e eu vou encontrar um valor estacionário para o caminho correto para o caminho que o sistema de fato percorre né e eu vou considerar esse conjunto particular de caminhos vizinhos definidos por um determinado parâmetro infinitesimal alfa né eu vou considerar um parâmetro alfa que que me dará a função do caminho com relação ao caminho correto né então onde tal conjunto de caminhos é descrito por um y de x né que é o nosso parâmetro e também agora depende de um determinado alfa e o caminho correto ele é quando o alfa assume o valor zero né então é o y de x e eu vou considerar aqui nessa notação o zero isso vai ficar mais claro agora né se escolhermos qualquer função eta de x uma função totalmente arbitrária eta de x que ela se anula em x igual a x1 e também em x igual a x2 então um possível conjunto de caminhos variados né nesse conjunto de caminhos variados né é um possível conjunto de caminhos variados variados é dado por isso aqui é a expressão dos caminhos variados né o conjunto de caminhos que nós temos y de x e um determinado parâmetro alfa ele será igual ao caminho correto y de x e zero alfa sendo zero mais um termo que desvia para um caminho variado ou seja eu tenho o caminho correto ele vai dar um incremento que vai desviar para um determinado outro caminho vizinho né um caminho outro variado e esse incremento ele é a função arbitrária né multiplicada por um parâmetro e é esse parâmetro que vai calibrar né o quanto eu estou distanciando do meu caminho correto muito bem essas duas funções y x zero né e também o eta de x elas são funções matemáticas bem comportadas contínuas e que significa que elas têm a primeira e segunda derivadas contínuas também elas não só são contínuas né como elas também têm a primeira e segunda derivadas contínuas né claro com relação a esse parâmetro x isso isso dentro do intervalo de nossa consideração entre x1 e x2 se elas assim forem esse caminho também é bem comportado contínuo com essa forma que acabamos de dizer e essa função arbitrária eta né em x1 e em x2 ela é igual a zero né esses valores eta de x1 e eta de x2 são iguais a zero tá nos nos extremos do intervalo que nós estamos considerando muito bem então essa é a equação que descreve os caminhos variados com relação ao caminho correto dado por esse parâmetro alfa multiplicado por uma função arbitrária qualquer nesse conjunto j é função de alfa eu posso encontrar um j para um determinado caminho outro caminho outro caminho variando alfa eu vou ter diferentes valores de j ou seja j será uma função de alfa o meu funcional será uma tem a dependência com o alfa e ele é portanto a integral de x1 a x2 dx de f e f aqui eu estou especificando que é uma um determinado caminho do conjunto variado ou seja um y de x alfa um y ponto a derivada de y com relação a x de x alfa e também o nosso parâmetro x como a curva y de x fornece a curva correta y de x ou y de x zero fornece um extremo ela é o caminho correto ela fornece um extremo ela é o valor que eu vou obter a estacionaridade de j seja esse extremo um ponto de mínimo ou um ponto de máximo ou de termo mais geral um ponto estacionário de j como y de x fornece um extremo de j então o j de alfa deve passar por um extremo quando quando o alfa for zero quando o alfa for zero eu tenho o caminho correto então a minha função j de alfa esse funcional ele deve passar por um extremo nessa circunstância e quando que eu tenho um extremo de algo é isso que eu vou especificar daqui a pouco pois nesse caso quando isso ocorrer yx alfa será igual a y de x zero ele colapsa para esse sentido para esse para esse valor portanto uma condição necessária para que y de x extremize j qual é que a derivada de j com relação a alfa e quando quando o alfa for igual a zero seja zero um ponto que extremiza é quando eu obtenho a derivada de j com relação ao valor que eu quero obter o extremo seja um ponto de máximo seja um ponto de mínimo então eu faço a derivada de j com relação a alfa isso igual a zero mas quando que isso é de fato igual a zero quando o alfa for zero porque o alfa sendo zero ele será o valor correto que é o valor extremo então é o valor extremo exatamente quando o alfa for zero muito bem por diferenciação desse j fazendo a derivada desse j com relação a alfa de j de alfa depois eu vou colocar isso sendo igual a zero para alfa igual a zero mas fazendo a derivada total de j com relação a alfa eu tenho a derivada dessa integral o que nós temos a derivada então de f com relação a alfa derivada total como o alfa depende de y y.ix aqui eu não vou escrever a dependência funcional a dependência das variáveis de f eu tenho então a derivada de f com relação a alfa para fazer essa derivada eu vou usar a regra da cadeia e vou derivar a alfa com relação as suas variáveis derivada de alfa derivada parcial de alfa com relação a y del y del alfa derivada de y com relação a alfa mais a derivada da função f com relação a sua outra variável del y ponto del y ponto del alfa e só por que? porque claramente del alfa del x e multiplicando del x del alfa isso é zero porque x ele é um parâmetro e ele não varia com alfa muito bem então eu tenho agora que a derivada de j com relação a alfa é dada por essa expressão e eu vou trabalhar esse segundo termo eu vou trabalhar esse segundo termo aqui a integral desse segundo termo melhor dizendo eu tenho a integral de x1 a x2 desse termo em destaque dx essa derivada de y ponto com relação a del alfa com relação a alfa eu posso abrir quem é y ponto y ponto é del y del x ah, mas ele estava escrito como dy dx derivada total é porque y só dependia só depende de x então tanto faz se eu escrevo na forma de uma derivada total ou derivada parcial né então aqui escrito em forma de derivada parcial eu fico com del y del x e o del del alfa muito bem integrando por partes resolvendo essa integral né por partes veja agora aqui então eu copio esse termo pra cá e vou resolver essa integral pelo método de integrar por partes então pense eu estou integrando esse essa derivada aqui né esse termo eu ia dizendo del f del y ponto né e aqui veja que eu tenho um um del y del alfa né e esse del y del alfa eu tenho ele está sendo derivado né com relação a del x mas eu tenho um elemento dx de diferenciação aqui também então é como se eu tivesse um del de del y del alfa esse é o meu elemento de diferencia de da integração né assim sendo eu posso resolver pelo método né eu não vou explicar o método aqui mas eu vou só resolver de cabeça isso essa integral será igual a esse termo del f del y ponto vezes a integral do elemento de diferenciação dessa que está aqui que será simplesmente del y del alfa né isso nos pontos x1 melhor nos pontos x2 menos isso no ponto x1 né então eu tenho esse termo menos a integral daquele elemento de diferenciação né del y del alfa é e aqui eu vou ficar então como eu estou com esse elemento dx eu vou ficar com del de del f del y ponto né essa derivada desse elemento vezes o del y del alfa né o del y del alfa vezes esse é o elemento de diferenciação da outra integral né esse parênteses aqui muito bem esse termo ele é zero claro que ele é zero porque veja eu tenho eu tenho um termo aqui que é del y del alfa agora todas as curvas variadas sejam elas quais for né quais forem todas as curvas elas passam pelos pontos x1 y1 x2 y2 assim a derivada del y del alfa nos pontos x1 e x2 se anulam né elas se anulam essa derivada de y com relação a alfa é zero então esse termo seja para x2 seja para x1 esse termo é zero ou seja esse segundo termo da integral é essa integral aqui menos essa integral né então eu vou escrever agora quem é dj d alfa repetindo esse primeiro termo del f del y né e coloco del y del alfa em evidência e esse outro termo o resultado dele é essa segunda integral com o sinal menos né então menos a integral de x1 a x2 de ddx desse termo del f del y com o del y del alfa em evidência muito bem agora a condição para um valor estacionário agora que eu já encontrei quem é a derivada de j com relação a alfa a condição para um valor estacionário é que isso seja igual a zero quando quando o alfa for zero né e isso é equivalente a o reescrevo essa integral né e colocando o termo que sim depende de alfa que é esse termo del y del alfa coloquei que ele é no ponto em que alfa é zero então é a derivada não são nos extremos e não é em qualquer lugar é a derivada de y com relação a alfa quando o alfa é zero e quando que o alfa é zero quando eu tenho o caminho correto né dx né a integral disso dx e isso sendo igual a zero né essa é a condição para eu encontrar a equação de movimento correta bom a derivada del y del alfa é uma função de x naturalmente né y é uma função de x então del y del alfa é uma função de x e é arbitrária né essa é uma essa derivada é uma função de x que é arbitrária exceto pela condição de continuidade né que nós demandamos que ela seja diferenciável em primeira e segunda ordem né então ela as derivadas sejam contínuas né então ela é totalmente arbitrária exceto por essa condição de continuidade e também dos pontos extremos tirando isso ela é totalmente arbitrária escrevemos cada um dos caminhos como essa sendo né tendo esse termo parametrizado aqui por alfa mas multiplicando uma função que é completamente arbitrária né então essa derivada é uma função de x que é arbitrária nesse caso nesse conjunto que nós escrevemos dessa forma quem é del y del alfa deriva y com relação a alfa será simplesmente eta a função arbitrária né justamente essa função arbitrária então de novo esse termo nós estamos aqui lidando é um termo que é uma função arbitrária pode ser qualquer função não tem particularidade nenhuma né nesse termo e nós podemos aplicar um lema né fundamental do cálculo variacional que é o seguinte se eu tenho uma integral de uma função de x multiplicando uma outra função eta de x dx a função a integral de linha em x desse produto mx com eta de x para todas as funções arbitrárias eta de x que sejam contínuas em segunda ordem né quaisquer funções eta de x se isso é igual se essa integral é zero é igual a zero levando em conta considerando que eta são funções arbitrárias então necessariamente m de x deve ser nulo nesse intervalo entre x1 e x2 então para que eta seja uma função completamente arbitrária se a integral dessa função mx multiplicando eta é igual a zero então m de x deve ser nulo esse lema ele tem uma prova matemática formal no livro do Nivaldo você encontra uma análise analítica né dessa fazendo uma prova desse lema mas ele é bastante intuitivo ele é bastante intuitivo com essa explicação que eu acabei de dar né então em sendo essa nossa função que é o próprio eta que eu usei aqui não por acaso né que é uma função arbitrária essa quantidade dado que a integral do produto desse parênteses grande com essa função arbitrária dado que isso essa integral é zero então se esse termo é sempre pode sempre ser arbitrário completamente arbitrário necessariamente esse parênteses que é o nosso N aqui do lema tem que ser igual a zero né esse camarada é igual a zero e daí segue que esse parênteses que é del F del Y menos ddx de del F del Y ponto isso é igual a zero e essa meus caros e minhas caras né isso é igual isso é a equação de Euler nada mais nada menos do que a equação de Euler bom para continuar na notação que nos será útil mais adiante vamos trabalhar essa quantidade diferencial que é del Y del Alpha com Alpha sendo zero né D Alpha isso é a variação de Y né a variação dos caminhos variados né com relação ao caminho correto ele representa esse deslocamento quanto que eu desloquei do caminho correto né num determinado ponto né quanto que eu desloquei isso é a derivada né em Alpha em Alpha zero vezes o D Alpha e essa quantidade Del J Del Alpha uma quantidade análoga né a essa que discutimos aqui D vezes D Alpha isso é igual a Delta J né e ele representa a variação infinitesimal de J com relação ao caminho correto Y de X usando essas duas esses dois termos né e essa expressão que acabamos de encontrar eu posso escrever que Delta J né que é veja esse essa expressão toda é D J D Alpha né e Delta J é D J D Alpha no ponto Alpha sendo igual a zero vezes D Alpha então ele vai ser essa integral vezes um D Alpha então aí desse lado eu fico com Delta J e desse lado eu vou ficar com a integral de X1 a X2 desse parênteses né vezes e aqui eu vou ter Del Y Del Alpha no ponto Alpha igual a zero vezes esse D Alpha que nós multiplicamos e isso então será um Delta Y né e o elemento de integração D X isso igual a zero essa expressão ela nos será útil mais adiante né e ela de certa forma ilustra que uma condição necessária para um extremo de um funcional J é que sua variação Delta J seja nula para Delta Y arbitrário né uma função uma variação de Delta de Y né um Delta Y arbitrário ou seja em outras palavras Delta J é zero Delta J sendo igual a zero isso significa apenas que uma variação Delta Y da curva Y deixa o funcional J estacionário né bom esse slide encerra essa primeira parte da aula né do princípio de Hamilton na próxima aula nós continuamos com o princípio de Hamilton e encontraremos as equações de Lagrange aqui uma figura né do Hamilton mais velho e aqui mais novo né bom muito obrigado espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo e para assistir outros vídeos e a continuação desse vídeo se inscreva no canal e até a próxima aula tchau